E é triste, os malanginos não se sentem bem na comunidade de cachocos, os cachocos não se sentem bem na comunidade de solanos, os solanos não se sentem bem na comunidade de bacongos e nós estamos aqui misturados, mas não estamos juntos. Eles perguntam sempre de onde viemos, mas isso tá visível como a luz do sol, erguemos alto a bandeira de um povo só, e vai pra baixo tudo que nos separou. Tua finbundu, sopa cama, sopamuila, soquimbundumbundu, kioku, kioku, soquicongu, songangela, soya neca, pantu, eu sou pretu. Uto, 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 U Na ilha ao Porto Sul, vamos todos tocar Kisaj e Marimba Adoro, adoro Abram uma roda, som das palmas, vamos todos dançar Angolo e Tianga Muna Kiloj, o lo lo Muna Kisaj, o lo lo Muna Kui Kui Walolo Muna Manube Walolo Muna Kui Walolo This is Africa This is our moment Mãe, mãe, mãe